Olha só pessoal, que maravilha, vim aqui, essa mercadoria linda aqui. Pessoal, olha só, que coisa linda. Ô mãe, qual é a numeração que a senhora tem? Dessas camisas? MG. Pessoal, pra vocês virem aqui que é... Mas vai ter a dois também, número dois. Número dois em breve, né? Sim, é em breve. Pessoal, o telefone aqui não vai ter, pessoal, porque você vai ter que vir aqui, no físico, no calçadão. Mas não tem funcionário pra fazer a entrega. Mas o contato que eu vou passar pra vocês, o endereço do boxe, é esse aqui, o endereço do boxe. É calçadão, setor branco, rua L, boxe aqui é o 67, vocês virem aqui no 67, tá bom? Então é isso, pessoal, comprar o pedido, isso que eu vim através desse canal. Pra me dar o carinho dos nossos conhecedores, tá bom? Valeu, tamo junto. Eu vim de um culto, mas só pra localizar mesmo o local onde vocês vão comprar essas mercadorias quando vocês virem aqui.